A Shogun Gestão de Risco foi homenageada pela terceira vez, terceiro ano consecutivo que nós somos agraciados com o Prêmio Referência Nacional. Nós temos que agradecer nossos colaboradores, nossos familiares, e agradecer a ANSEC por mais esse ano e mais esse prêmio. Muito obrigado. Quero agradecer a Deus por permitir que nós estamos aqui essa noite. Agradecer a minha família, minha esposa Luciana que não pôde vir. Agradecer aos meus pais, agradecer a minha equipe operacional, minha equipe administrativa, minha gerência, que sem eles, esse prêmio aqui não teria sido conquistado. A gente sabe que é uma luta ser empreendedor no Brasil, principalmente esse ano que foi muito conturbado por toda essa pandemia, todos esses problemas mundiais que aconteceu, e a gente continua aqui de pé e enfrentando e indo em frente. Quero agradecer a todos, parabenizar todos que estão aqui hoje e que tenham uma excelente noite. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto